A humanidade caminha com passos rápidos para o fim Sem rumo, sem paz, vagando Procurando o alívio para o corpo, alma e espírito Mas Jesus continua chamando Vinde a mim todos que estão cansados Vinde a mim os oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu julho Aprendei de mim que sou manso E humilde de coração Olha aí o nosso Mestre Ó povo, ó povo Refúgio, socorro Ele é Refrigério para a alma Renovo para o espírito Mas Jesus continua chamando Vinde a mim todos que estão cansados Vinde a mim os oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu julho Aprendei de mim que sou manso E humilde de coração 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 Legenda Adriana Zanotto